E aí mano, a vida ela é um espelho e a mente ela é o centro da criação Você cria o que você sonha, você cria um mundo de fantasias Basta acreditar, eu acreditei tudo e por isso hoje eu estou aqui As vezes você pensa como eu devo pensar Raciocínio não tem hora, momento ou lugar A vida é um assopro com pétulas da rosa Sua convivência é que gera uma vida nova Não faço planos, apenas acredito Desde que entrei no rap e assumi meu compromisso Em cima do palco a mensagem positiva Que foi fazendo de mim achar uma saída Nunca pisei em ninguém para falar de amor Não falei mal de ninguém para ser um vencedor Apenas acreditei, pra hoje está aqui Pensamento positivo pra lutar até o fim O dia que passa nasce outro e o sol se põe A razão da minha vida são emoções que se passam Batimenta cada dia em momento Como as folhas sem poder se levam com o vento Eu sinto uma força aqui dentro de mim Meu medo é que esta força se torne ruim A noite que chega as estrelas que brilham Olhando com atenção, algo está escrito A vida é um espelho de toda razão De sonhos, fantasias e ilusão A vida é um espelho de sonhos e fantasias Nunca faça planos, apenas acredita A vida é um espelho de sonhos e fantasias Nunca faça planos, apenas acredita E eu vou planejando a vida como ela vem Não sei se estou errado, mas tudo bem Sei que eu posso acreditar em um dia Encontrar coisas boas que só a vida pode nos dar Será? Não sei nada, eu posso planejar Eu faço diferente, eu tenho fé em acreditar E o tempo que se torna lento e superior Se transformando em luz radiante de amor Meu coração se torna fraco, é foda Um toque sutil faz o plantio de uma rosa É até foda pra vocês acreditar As mais belas belezas que a vida pode nos dar E aqui sentado, observando a lua O vento passa carregando as folhas da rua E a cada dia, hora e momento Se torna real, o mais puro sentimento O espelho da vida tem várias belezas É só acreditar aí na fé E tem certeza, como um broto de uma flor Se abrindo, a luz que te guia pra mostrar o caminho O vento que navega, trazendo o conforto Atingiu meu coração, me fazendo peçar mais um pouco E refletir no mais belo horizonte da vida Cada homem tem seus sonhos e fantasias Eu sei disso, eu sei muito bem Às vezes viajando na levada eu fui além Eu queria ter o amor e também a paz Sonhos, fantasias, ilusões nunca mais Eu sei que posso encontrar um dia Mundo sem sonhos, sem fantasias Não que eu mereça, mas pensando bem A vida é um espelho e dela a realidade Vem, dela vem Vem, dela a realidade vem Vem, dela vem A vida é um espelho De sonhos e fantasias Nunca faça pranos Apenas acreditar A vida é um espelho A vida é um espelho De sonhos e fantasias Nunca faça pranos Apenas acreditar Acredita Acredita na vida A vida é um espelho Obrigado.